Calma, não é bem assim não. Cada cenário é um. O que a gente viu na Itália? A Itália não tinha, no momento que ela entrou, ela estava baseando somente nas informações do surto epidêmico da China. A informação da China era que eles tinham um vírus novo, que fizeram uma quarentena de 30 dias em uma determinada cidade, diminuíram a movimentação de pessoas e que com 45 dias acabou o surto epidêmico. A Organização Mundial da Saúde ficava dizendo, olha, é só da China, é só de Wuhan. Quando nós começamos a perceber, e o Brasil foi o primeiro país do mundo a perceber, de que se tratava de um vírus que estava se desenvolvendo em uma velocidade maior. Por isso nós alertamos que era uma pandemia. Nós tivemos uma vantagem pequena de saber com 60 dias antes qual eram algumas características desse inimigo. A Itália descobriu isso, foi o primeiro país ocidental a descobrir isso na vida como ela é. É o país mais idoso da Europa. É o país que tem uma população intradomiciliar, a camada é o maior índice da Europa. A Europa e a China são um dos dois, principalmente a Europa, um dos continentes onde mais fuma cigarro no mundo, junto com a China. Esse SUS, que vocês só conhecem das páginas das crises das hospitais, nós somos o país com o menor índice de fumante do mundo, por 30 anos de trabalho antitabagista. Nós só temos 9% da população. Esse sistema tem capilaridade em todas as cidades, nós temos unidade de saúde. Nós temos 46 mil equipes de saúde da família. 85% dos casos que têm sintomas são leves. Nossa população é muito mais jovem. Nós temos estados complexos como o Rio Grande do Sul, que é uma população mais idosa. Teremos sobrecarga no sistema? Sim. O mês de abril, atravessaremos o mês de abril, atravessaremos com o nosso sistema. Temos que expandir o nosso sistema? Sim. Sabíamos que teríamos que expandir? Sim. Tínhamos preparado para um cenário de um Estado, uma região. O que está nos parecendo que pode nos sobrecarregar é que talvez seja em bloco. Hoje eu tenho a região amazônica com pouquíssimos casos, por conta do distanciamento. Eu tenho o centro-oeste com número baixo, aqui no Goiás. Tenho um aquecimento no sudeste. Eu tenho Minas, São Paulo e Rio em paralelo. Ali mora 47 milhões de pessoas em São Paulo, 26 milhões em Minas, 22 milhões no Rio. Nós vamos concentrar uma grande batalha ali. Qual é a saída, como toda virose? Eu tenho que ter imunidade. As pessoas tendo imunidade, eu construo o efeito coletivo de imunidade e atravesso aquilo dali. Se eu não tenho vacina, a humanidade antigamente expunha intencionalmente as pessoas aos vírus para poder ganhar imunidade. Essa não é a primeira virose respiratória da humanidade. A que vocês mais citam é a da febre espanhola. Nós tivemos várias nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, gripe asiática. O meu pai é um marujo velho, tenho 89 anos. Nasci em 1931. O pai dele atravessou a febre espanhola na Itália. Conversando com ele, ele falou, meu filho, vocês são uma geração de muita sorte por um lado e, infelizmente, muita má sorte por outro. Nós passávamos por essas viroses respiratórias, nós não sabíamos o que era o vírus, qual era a genética do vírus. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva de vacina, nós nos alimentávamos, esperávamos, atravessávamos. Os eventuais idosos que perdíamos, nós rezávamos e era obra de Deus. Hoje eu já estou com 90 anos, já tomei vacina da gripe, vocês já têm o gene do vírus, vocês têm esforço mundial coordenado, vocês vão achar a vacina em breve, os mercados vão voltar e vocês vão passar nessa. E isso vai ser uma das maiores histórias a serem contadas no século XXI. Nós não vamos sair com vencedor ou perdedor dessa história. Nós vamos perder gente? Vamos. O mundo vai sair diferente. Os negócios serão diferentes, o eixo de produção será diferente. Aproveita esse momento para refletir. Nós vamos lutar com as armas que a gente tem e elas não são pequenas. O vírus é um inimigo duro? É. Nós vamos ser um adversário tinhoso dele. Nós vamos brigar, nós temos central de produção, nós temos São Paulo, nós temos a USP, nós temos a Federal do Rio, nós temos a Federal do Rio Grande do Norte, nós temos os ossos laboratórios da Embrapa. Nós não somos pequenos, não. Nós vamos, Fiocruz está dando um show, Vigilância do Brasil deu um show. Teremos problema? Teremos. Sei que teremos. Aqueles que eventualmente aplaudem hoje vão jogar pedra daqui a um mês, dois meses. Mas nós não vamos deixar ninguém para trás, nós vamos trabalhar muito duro. Talvez no final a gente saia muito orgulhoso do nosso SUS. Nós vamos ter estresse, mas nós vamos passar por essa sem colapso, porque é isso aí que a gente vai fazer e cada um daqui vai ajudar a fazer. Obrigado. Obrigado.